Eu salvei um cavalinho, eu achei que ele ia estar melhor comigo Eu queria dar uma vida melhor pra ele Uma vida com um companheiro, com um amigo Eu queria um amigo pra vida toda, mas ele virou zumbi, véi Meu cavalo virou zumbi, mano Não, velho Não era pra isso acontecer Seu maldito foi tu que matou meu cavalinho Tá ali ele Não, sou eu, sou eu, lembra de mim Meu Deus, eles tão brigando, meus pets tão brigando É o fim dele, galera É o fim dele Ele tava bem sozinho Eu quis ajudar, eu tava feliz com ele, galera Eu tava, real Mas como é que tu pode ser feliz num apocalipse zumbi, não é verdade? O topo foi até tomar banho Depois dessa aí, galera, tá? E aí, gurizada da RIC, sejam todos bem-vindos ao RL Apocalipse, galera, assim Embora tenha sido triste, esse evento com o cavalinho Eu vou configurar o mod Pra isso não acontecer, tá, galera? Porque eu quero que vocês usem cavalo, tá? Eu quero que vocês usem eles pra explorar Pra poder andar de um lado pro outro mais rápido, tá? Eu quero Não era pra ele ter morrido Não era mesmo Tá, deixa eu assar aqui um pouco de comida Porque o topo tá com fome Hum, vai ter que ser assim mesmo, vai Calma, rapaz, já tá pronto Já tá ficando pronto Vem cá, vem cá, topo Vem cá Tem vermezinha também pra você comer Você come vermi? Ah, vermi ele não come, galera Eu até posso alimentar ele com carne podre também Mas ele tem que ter uns niveizinhos ali a mais, né? Que nem eu tinha falado no outro vídeo Tá, vamos continuar aqui, nossa escalada Pera, que bandeiras são essas? Tá, zumbizão Uau Tá cheio de TNT aqui Mano, que vontade de explodir Só pra ver o mod de física trabalhando Tem mais cavalo zumbi lá, velho Os cavalinhos tudo fora de berço Vai ser difícil achar um cavalo vivo aqui Pior que o meu cavalo tava preso, mano Ele não conseguiu nem fugir Isso que é o mais Ah, tá bom Vamos ver o que tem pra cá Ó, um clube de escalada Opa Pega ele, topo Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Boa Nossa, tem muito aqui Almeia de biquíni Tá Meu Deus, cara Os zumbis tão agressivos demais nesse lugar Tô todo mundo me sunando O problema é que no gelo não dá pra ver o zumbi dropado, cara É muito F Mas achei um baú secreto Eu não ia ter visto isso Ó, beleza Uma arma do Ryan Será que ele ainda tá vivo, o Ryan? Tá, vamos ver o clube logo Hum Parece que tá abandonado aqui, hein Nevou aqui pelo jeito também Mas deve ter suprimentos pra cá Beleza Vamos continuar essa escalada Tem mais alguns prédios ali Bem-vindo ao projeto Wither Que? Pera, quem falou isso? Você precisa de assistência evacuando? Eu sei evacuar A sessão está fechada Por favor, evacue a área Mas o que eles tão falando, cara? Mas que parada é essa? Mano, tem muito zumbi aqui F pra mim F pra mim Ajuda, ajuda o taquinho Nossa Machado na cabeça O cara me empurrou muito longe Mano Au Vou morrer, velho Neve fofa Cuidado Não, eu vou congelar Não, 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 não Eu não consigo quebrar os blocos Mano, é diferente Ah, meu Deus Já era pra mim Vou morrer congelado Eu não acredito nisso Que maneiro é morrer congelado Eu vou morrer aqui mesmo É, galera Voltei pra base Sabe E meu doquinho não Beleza Primeira coisa Vamos dormir Nós vamos lá de noite de novo, né Vamos pegar o kit Que socorro, né O kit emergência Bom dia, bom dia E vamos tentar recuperar as coisas Bora Topo, me espera Eu tô indo Tô indo, tô indo Tá, galera É o seguinte Começou a dar umas mensagens esquisitas No chat Eu acho que é como se fosse um aviso Sabe aquelas torres que ficam com umas cornetas Tocando alguma coisa Ou avisando alguma coisa Eu acho que era daquilo ali E aí Tava dizendo sobre um projeto Wither Que era a salvação da raça humana Uma parada desse tipo Eu vou querer investigar aquela parada lá Mas eu primeiro tenho que lidar com o Danriquinho Zumbizinho E eu quero ver cadê meu dog Tá ali ele Topo Ainda bem que você tá bem Show Bora Pé de pano Beleza, tô chegando, tô chegando Bora se preparar Já tô cansado de ter vindo correndo Nossa, ainda tá o zumbizero ali Adoidado, mano Nossa, já começaram a me cercar Calma aí, vamos aos poucos Mano, como é que pode ter tanto zumbi aqui? Eu até pensei em usar arma de fogo quando eu tava ali Mas eu tava mais preocupado em querer sair da neve fofa Do que qualquer outra coisa Agora onde que era? Pra cá? Isso, eu acho que era pra cá Ó, a neve fofa aqui, ó Tá, peguei, peraí, peraí Peguei XP Meus zumbi estavam dropados aqui, mano Meu zumbi tinha morrido Nossa, ainda bem que eu vi que eu era aqui Eu tentei fazer isso aqui Não, não Peguei acho que tudo Peguei, peguei Minha mochila vermelha tá aqui Calma, calma, calma Vamos pra cá que o doginho vem junto Tá, o doginho tá ali Beleza, beleza Tô safe, tô safe Vamos organizar Cara, tá complicado Eles não param de vir me atacar, mano Essa montanha tem um milhão de zumbi, velho Ó, é o hospital Eu vim parar perto do hospital Eu acho que eu não tô preparado pra ir pra aquele lugar ali, hein Tá muito complicado mesmo Vamos dar uma volta Vamos descer essa montanha Essa montanha tá zicada Meu Deus Galera, aqui É o hospital Tá, pelos meus cálculos Se a gente seguir por essa estrada A gente chega em casa Tem um túnel meio escuro ali, né Tá, vamos lá Tô bem mal aqui, mano Em casa Pra dar uma descansada aí, né Depois dessas derrotas todas Vou ter uma fogueirinha aqui pra ir me curando Enquanto eu tô deitado na cama E se liga só, galera Aqui, ó Home bed Minha cama tá no nível 7 Vai aumentar pro nível 8 agora Boa Só ficou meu pé meio zicado E... Ah, eu não consegui dormir direito, mano Senão eu tinha recebido aí uns bônus de XP Infelizmente a gente acordou meio que no meio da noite, né Tá bom Eu tenho que dar comida pro doguinho, mano Ele tá com fome Estou preparado pra continuar a aventura Tem um lugar que eu quero muito ir Ó, toma aqui um Um pouquinho de comida pra você Boa Ele come melhor que eu, esse cachorro Na moral Eu comendo vermes E o cara comendo stick Safadinho Tá bom Tava me curando aqui Acabando de curar E eu lembrei que eu acho que eu já tenho mais nível pra upar Boa Tamo no nível 13 Vou aumentar aqui, então Aumentou um pouquinho mais de vida De armadura GG Como é que tá meus HP aqui, ó Tô com 5 corações Em basicamente tudo, galera É nóis A montanha da perdição, galera F Mas pra esse lado aqui A gente tem meio que um forte militar O que será que nos aguarda aqui? Hum Apenas pessoal militar Ah, foi mal Vou embora, então Tá, a gente vai ter que dar um jeito de abrir isso aí Ou... Pera Ah, passei pelas tábuas Ok Acho que abriu ali Abriu Boa Vamos já dar uma olhada aqui por cima do muro Pra dar uma ideia de o que que tem aqui Game Journal Isso aqui é um diário, cara De... É um diário de uma das pessoas que morava na fazenda lá Pelo menos ele foi acolhido lá, né Ele era um ex-militar da Força Aérea Americana E aí ele contou a história do que aconteceu lá na fazenda Que ele chegou lá e viu que a galera tinha morrido Duas pessoas tinham sumido que ele não encontrou mais Ele falou também sobre o tesouro que tava enterrado Tá aqui, ó Buried, tá E o Chris e a Sam não foram mais encontrados Talvez a gente encontre os restos deles em outro lugar Mas basicamente isso Esse aqui é o machado que ele tava falando aqui no livro também Que ele pegou e tal pra lutar com os zumbis, né Então, beleza Tá bom Pelo jeito... Na verdade aqui não é o corpo dele, né Se tivesse uma caveirinha a gente saberia que ele morreu Talvez ele esteja vivo por aí Vamos ver se a gente acha ele Armoaria Onde eles põem os equipamentos militares Olha Nossa Tá Beleza Tem várias Ó, combate boots E tal Talvez eles tenham alguns bônus aí Tem o capacete de tartaruga Tem uns encantamentos pra dar um bônus aí nessas armadurinhas, né Eu tô sem a textura Eu não sei se isso aqui ia estar como equipamento militar Se a gente tivesse com a textura certa Não, é só uma armadura de couro Mas é bom pra reciclar Então vamos pegar Bom dia 163, top Bora A armoria foi saqueada O que será que tem nos outros prédios? É estranho esses trilhos no chão aí, né É, tem bastante zumbizinho Bora Cafeteria Hum É tipo o refeitório, né Ô, rapaziada Tem um bunker embaixo do refeitório Ou será que é o esgoto? Eu não sei Mas calma lá Vamos pegar as coisas aqui que eu tô precisando Vamos lá, vamos lá É o esgoto, cara Pera, mas é o esgoto da base Ei Onde que eu vou sair? Surpresa Eu saí na armoria Eu tinha passado aqui e nem tinha visto isso Olha só Detalhe, hein Opa Talvez tenha alguma coisa secreta por aqui, hein Vamos ver todos os lugares que eles nos levam Nossa, é grande? Cara, é quase um labirinto Onde que nós saímos? Eu acho que é dentro de uma das torres, hein Quase certeza Mas ela tá meio detonada Teoricamente só teria como acessar por aqui Isso, na outra torre, ó Tá, temos acesso aos muros agora Dá pra pular lá, né Se eu quiser Fazer um parkour Parkour Aí, boa Aqui parece que tá abandonado Mas tem uns bolzão aqui Hum Vários itens pra poção aqui Várias coisas úteis Eu não sei o que era pra ser isso aqui Numa instalagem militar, mas Talvez aqui era o hospital E aí eles evacuaram as camas Tudo, sei lá, não sei Vamos levar isso aqui Porque vai ser útil depois Olha os bichinhos chegando aqui Cara Eu tô achando que esse esgoto Leva até a cidade, mano É longe de pacas Esse negócio aqui E a cidade fica pra aquele lado de lá Nossa Bausão secreto Boa, boa, boa Amostras Dá pra gente Pular mais com essas poção Tá Isso aqui Cara, isso aqui é como se fosse uma seringa De uma droga Nossa Esse jogo é muito doido, velho É, era alguém contrabandindo drogas do serviço militar Os caras tavam produzindo Drogas pra aumentar a potência, né Dos militares Uma droga de pulo Sei lá, mano Doidão Uh, olha quanta lava Uma forja aqui Ah, tá Parece tipo uma forja, né Uma fornalha, cara Não sei, vamos ver o que tem ali em cima Estranho também que só deu pra acessar pela parte de baixo do esgoto ali, né Olha, comidinha Boa Dog agradece Ah, aqui que era a entrada Ah Era tipo um lugar de quarentena Que eles ficavam observando os mortos ali Os mortos vivos, certo Talvez, não sei Parece que sim Saímos aqui desse lado Beleza, tem zumbizão pra tudo quanto ao lado Pera aí Deixa eu ir para o sistema de proteção aqui, ó Os trilhos, né Ah Passou o trilho O outro empurrou, né Por isso Mano Esse bicho é muito feio, velho Ele dá a volta Cala lá, cala Ai Sorte que ele é fraquinho Se não Caraca, que veloz Mano, tá vindo muito zumbi daquele túnel ali que tá escuro Beleza Tamo quase acabando de limpar aqui, hein Eu poderia continuar Parece que a área militar vai muito mais pra lá, ó Parece que tem uma continuidade lá Aqui é só a parte do início Tá, vamos entrar aqui Aqui é o que? É a barracks É onde os caras dormem Nossa, tem baú pra caramba Nossa, é couro pra caramba Mais relatos sobre o hospital Parece que o hospital, cara Levaram os mortos vivos pra lá Eles começaram a se transformar lá Virou um ninho imenso de zumbi E nem o exército foi chamado pra tentar conter Quando começou a parada Era uma causa perdida Então nem colocaram os caras lá pra lutar Tá, faz sentido Cara, eu tô lotado de item Eu tenho que voltar pra casa, mano Bora lá Aí, aí, olha só o que eu tenho pra ver você Você é um bom cachorro Quem é um bom cachorro, alguém? Você, você é um bom cachorro, Toffee Vamos lá, toma E toma também Boa, galerinha Mais dois níveis, então Eu vou dar uma olhada aqui, cara Que eu tô querendo pegar O que não necessita de carne muito fina pra ele comer Afinal, eu não tenho farm de vaca, mano Ele tá comendo muito Ó, Happy Eater No nível 3, teoricamente, eu consigo dar carne podre pra ele comer Ele não faz mal pra ele Então eu vou pegar esse aqui E faltou só mais um ponto pra eu botar no nível 2 Depois mais três pontos pra eu botar no nível 3, né Então, quatro ossinhos que a gente tem que fazer a mais daqui a pouco Mas eu não tenho cana, então F Deixa assim por enquanto Muito bem No último vídeo, eu parei de falar pra vocês sobre os talentos Deixei só pela metade Então eu vou acabar de explicar pra vocês o que mais Que a gente pode ocupar o doguinho Mob Retriever Eu posso mandar o cachorro ir lá e buscar um alvo Como assim? Basicamente, tu manda ele e ele coloca nas costas Como se ele fosse uma montaria E traz o alvo pra mim Por exemplo, uma galinha Não sei, qualquer coisa que eu mandar, né Só tem que ter um apitinho pra dar o comando Esse aqui, ele consegue levar itens com ele É como se ele tivesse uma mochilinha com ele Esse faz ele conseguir matar pestes mais rápido Como, por exemplo, o Silverfish Esse faz com que ele tome menos dano de queda Inclusive, eu já botei um nível nele Porque cada nível aumenta 3 blocos Que ele pode cair um pouco mais alto Então evita quase todos os danos Que ele poderia tomar, normalmente, né Poison Fang faz com que ele dê dano de veneno Mas pra zumbi não funciona muito bem Esse aqui deixa os villagers perto de mim felizes Mas a gente não tem villager aqui no modpack Ou tem? Não, não tem, não tem Quick Healer faz com que ele se cure mais rápido Esse aqui o cachorro tenta curar o dono Ou outro cachorro que esteja morrendo Que esteja com a vida baixa Aí ele vai gastar a fome dele Pra tentar curar a pessoa Esse aqui o cachorro dá um latido muito alto E estuda uns mobs em volta Por 2 segundos Esse faz com que ele consiga levar Várias ovelhas ou vacas junto Como se ele tivesse Sendo um pastor alemão, sabe Que eles usavam antigamente Pra poder, ainda uso na verdade Pra poder guiar o rebanho É exatamente isso Esse dá resistência com knockback pra ele Esse faz com que ele consiga nadar muito bem E respirar embaixo d'água Esse é muito bizarro O cachorro vai acumulando água no pílulo dele E aí, quando alguém pegar fogo Ele vai lá e se esfrega na pessoa E apaga o fogo da pessoa E também, você pode pegar com um balde de água A água desse pelo E aí, com essa água Você pode tomar essa água É isso E essa aqui É pra te poder usar o teu lobo Como montaria Tá, é legal, é legal Mas eu queria um cavalo, velho Eu queria um cavalo Montar num lobo não é muito Sei lá Apocalíptico zumbi, sabe Não sei, é esquisito Daria pra usar ele, mas Ele não é tão rápido, né De volta à instalação militar Ainda sobrou coisa aqui pra mim saquear Achei um livro bem legal aqui Agradecendo a mãe dele Um dos soldados, né Valeu pela estátua, mãe Parece muito legal Os outros Colegas dele, né Querem roubar a estátua dele Mas ele falou que é fake A estátua não é de ouro Não é verdade? Que estátua, galera? Totem Temos um totem Tá Pelo jeito ele deveria ter carregado com ele, né Teria salvo ele Bora atravessar esse túnel Escuro Melhor pegar tocha, né Totem pode esperar Ok Bora, doguinho O que será que tem aqui? Parece que está sem energia base Porque acabou a energia normal E está só na energia solar agora Interessante Espere para ser chamado Eu não Tá Sistema de segurança dos caras Muito sangue pelas escadas O lugar é esse, velho Lana Skyer A comandante da base Ok Parece que está vazio Bora explorar Ó, mano Tem satélite 1 Satélite 2 Satélite 3 A visão de satélite, galera A visão de satélite Tá, vamos ver o que a comandante tinha aqui Hum Um journal aqui Um pouco de tocha Uma espada Uh Meu Smite 5 Sweeping Edge 3 Cara, essa espada vai ser zica Mano Será que a gente consegue juntar as duas espadas Para poder pegar um breaking também E o looting Nossa, eu não sei Porque essa é a do tetra já, né Tá Uh Satélite, deixa eu ver Ela está aclamando que o satélite ficou meio que off E ela não está entendendo muito por que aconteceu isso Bom, é isso Basicamente É Ok, vamos continuar Cara, se eu conseguir juntar aquelas duas armas ali Eu vou ter uma arma muito poderosa Que isso Trancar a entrada Trancar a sala do comandante Eu acho que não está muito funcionando Porque eu quebrei tudo Ah, os zumbis entraram Aqui na base Parece que acabaram com todo mundo Porque um avião pousou Deve ter feito muito barulho Que louco Bom, aqui está ativo Vou desativar para ver Tá Sistema de monitoramento Database Talvez tenha alguém que possa decodificar isso aqui Olha É coisa da história do mapa Que interessante Posso juntar tudo? Posso Vou levar então Será que eu consigo usar? Eu destruí Eu destruí Tá Boa Boa Lutizão aí pra nós Muitos monitores Vou fazer uma sala de controle na minha casa Granada Boa Cara Aconteceu um massacrezinho nessa sala aqui Hum Sangue pra tudo que tá lado Tem uns livrinhos aqui Que talvez dê algumas dicas de outros lugares Procurando Pistas sobre o mundo que a gente habita O que aconteceu nessa cidade O que aconteceu no mundo Nós temos aqui O registro De bombas nucleares Bombas nucleares foram explodidas numa cidade Tá escrito aqui, cara Cara, isso faz total sentido agora Com aquilo que a gente tinha Achado naquele laboratório Pensa assim, ó Os malucos entraram em guerra E aí Tocaram uma bomba nuclear aqui Tá Aí A bomba nuclear afetou o laboratório Que tava sendo feito as experiências Aí Começou a dar merda Será que foi essa a progressão? O que você acha, Topo? Muito bom Muito bom o seu comentário, Topo Tá Vamos continuar Bom dia, bom dia Bom dia Eu esqueci de dormir É, tô com insônia É, tá Olá, zumbizada Poxa Tem um dos grandes Ah, ainda bem que ele não me bateu Já era, galera A gente vai ter que lutar com um dos grandão Pra sair daqui Eu tô com minha 12? Tô Cê tá preparado, Topo? Meu Deus Ele tá dando até aqui Ele tá quebrando bloco tudo, cara Topo A gente tá Ele tá presto, Topo Não, velho Galera Essa aventura continua no próximo episódio Tchau, tchau 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 Tchau